Olá, estamos começando mais um Nosso Viva Bem e hoje nós vamos falar sobre a importância do voluntariado na terceira idade. Ser voluntário é dedicar uma parte de si mesmo ao outro. Ser voluntário na terceira idade é dividir o conhecimento no auxílio e também na formação de outras pessoas, sim. Você já pensou em ser voluntário? Para falar sobre este assunto eu converso com a assistente social e gerontóloga Eliane Blesman. Mas antes a gente vai ver uma matéria para conhecer a história da Enilda, de 70 anos, voluntária do Projeto Pescar. Vai lá, Enilda! Aproveitando que hoje é o dia 21... Ser voluntária e ensinar o que fez a vida inteira foi a opção da Enilda. Hoje, com 70 anos, ela há 4 anos faz parte do Projeto Pescar. Eu sempre quis fazer voluntariado após me aposentar. E aí surgiu essa oportunidade do Projeto Pescar, que era exatamente o que eu queria, que era dar aulas. Porque foi o que eu fiz a vida inteira. Então, resolvi oferecer, graciosamente, por afeto, aquilo que eu passei a vida inteira fazendo de uma forma assalariada. Como eu sempre gostei de dar aula, eu achei que era a hora de eu dar aula exclusivamente tentando transmitir a minha experiência, a minha boa vontade para outro grupo de pessoas com os quais eu nunca havia trabalhado, que é esse grupo do Projeto Pescar. Faço atividade, basicamente, de língua portuguesa. Trabalhamos a expressão escrita, a expressão oral, alguns tópicos de gramática, aqueles mais necessários, que são a grafia, principalmente a grafia. Trabalhamos com outros aspectos gramaticais, mas também a aula é sempre entremeada das experiências, das vivências. Porque eles têm uma história bastante longa, completamente diferente daquele tipo de alunos com os quais eu trabalhei. Então, entremeadas as noções de língua portuguesa, existem as noções de vida, transferência de experiência, alguns conselhos, que ninguém na minha idade resiste a dar alguns conselhos, embora eu tente me controlar, mas alguns conselhos também aparecem aí. E o estímulo para eles, a fim de que eles possam aproveitar e convencê-los de que eles irão usar isso na vida deles após saírem do Projeto Pescar. Enilda conta que se deixou envolver pelo projeto. Diz que tem alegria e se sente realizada em ser voluntária. Acredita que as pessoas, ao se aposentarem, não deveriam ficar somente em casa ou pensar em diversão. Comenta que os aposentados deveriam ser voluntários e dedicar uma parte do seu tempo em auxiliar para a vida os jovens. Ela considera o Projeto Pescar uma oportunidade para todos. O Projeto Pescar é uma oportunidade oferecida a jovens de baixa renda para ter uma profissão. Vocês têm bastante voluntários com mais de 60 anos. Você acha isso importante nessa faixa etária? É muito importante. A experiência de vida deles e profissional também é muito valiosa. E isso faz com que os jovens tenham essa experiência transmitida por eles que vão levar para suas vidas. Pois é, exatamente isso, né? A gente olhando para ela, quem é que diz que ela tem 70 anos? Né, Eliane? Eliane Blesman aqui conosco para falar sobre esse assunto como gerontóloga, como assistente social. Quer dizer, a importância de ser voluntária. Um prazer te ter no programa mais uma vez, Eliane. Muito obrigada, Eliane. Pelo convite que novamente é formulado. Que coisa boa. Me diz o seguinte, então, esse ser voluntário, aqui ficou claro que ela continuou dando aula, ela disse o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Isso é muito comum. Se tu observares, assim, nos rótares, clube e sociedades filantrópicas, os bancários, homens, assumem como tesoureiros, né, cargos de diretoria. Então, as pessoas tendem a continuar fazendo aquilo que por muito tempo lhe deu satisfação. E isso faz com que ela mantenha a satisfação pessoal, mantenha a sua autorealização. Claro. Mas para ser voluntário, porque a gente sabe que tem todo um caminho, né, para ser voluntário, para se apresentar, para realmente fazer aquilo que está querendo fazer, ou buscar outras áreas, também acontece, né, Eliane? Isso é muito, muito comum. Às vezes a gente, ocupado com o trabalho, durante toda a vida, fica sonhando, quando eu me aposentar, eu vou, por exemplo, estudar piano. Uma coisa que requer muito tempo, dedicação, prática, enfim. E é o momento de se realizar com uma coisa diferente. Enfim, o que durante muito tempo a gente pensava sempre em idoso e pensava em problemas de doença, declínio. Hoje não. Hoje nós pensamos é na pessoa, em pleno desenvolvimento, né? A pessoa está em desenvolvimento durante toda a sua vida. E com uma bagagem enorme de conhecimento. Exatamente. E essa bagagem, essa capacidade de fazer novas aquisições, são exploradas exatamente quando a gente fica liberado, né, de compromissos profissionais, aqueles que a gente já estava fazendo, mesmo gostando, mas já era uma obrigação. Claro. Então, podemos fazer uma opção. É o momento de optar, optar por aquilo que nós queremos, de fato, fazer e que vai nos realizar. E buscar, e ir buscar, né? Agora, a gente tem que esclarecer já no início, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda pensam assim, bom, ser voluntário, eu vou lá quando tu quiser. Quando, no dia que eu não estiver muito afim, eu não vou naquele compromisso. E tu falaste na palavra compromisso, isso me chamou a atenção para a gente esclarecer, né? Compromisso. Compromisso assumido, a escolha é da pessoa. Ou ela se enquadra no que está sendo oferecido. Mas compromisso assumido é trabalho assumido. Exatamente. Por isso que quando a gente discute lazer, discute-se lazer como uma oposição ao trabalho. Mas, quando assume um compromisso como um voluntário, tem um novo trabalho. Qual é a diferença? A diferença é que, enquanto trabalhamos naquela obrigação, é em função de uma remuneração. Mas o compromisso não se desfaz. Porque se eu vou estudar, minha opção é estudar, eu tenho compromisso novamente, tenho horário de aula. Se eu vou fazer um trabalho voluntário, eu tenho um compromisso com o horário que eu me comprometi a trabalhar. O horário nos dias? Nos dias previamente determinados. Também tenho um compromisso, se eu faço a minha opção, pelo meu bem-estar, relacionado à saúde. E procuro uma academia, procuro uma atividade física. Eu também passo a ter um compromisso de horários. Então, esse compromisso, ele não desaparece da nossa vida. Claro. E no Brasil, o trabalho voluntário está se ampliando, né, Eliane? A gente sabe disso. E pegando esta nova população, porque a velhice é uma coisa nova, esta nova população de pessoas que passaram dos 60, dos 70 e que estão se oferecendo para serem voluntários. Bom, como eu disse, a pessoa precisa continuar buscando a sua realização. Claro. E o que está acontecendo são novas experiências, novas oportunidades, muito mais pessoas estão vivendo após a aposentadoria. E com isto, abre-se essa perspectiva do trabalho voluntário. Felizmente, nós reconhecemos que a pessoa que nós chamamos de idosa, antes de mais nada, é uma pessoa adulta. Em plenas faculdades mentais, quando ela não se depara com problemas de doença, o que a gente pode ter em qualquer faixa etária também, né? Então, vamos desmistificar isso e mostrar que é uma pessoa que dispõe de um pouco mais de tempo para doar-se. Esse doar-se, nós chamamos na literatura psicológica, né? De lazer pró-social. Ela volta-se para a sociedade. Nós podemos considerar isso muito próximo ao altruísmo, né? Então, as pessoas buscam e a sociedade reconhece e oferece. Onde estão esses idosos fazendo o seu voluntariado? Continua, tradicionalmente, na igreja. A igreja, a sociedade espírita. Estas são os principais locais do voluntariado. Rotary Club e Lions Club, enfim, coisas do gênero. Reúnem-se as senhoras uma vez por semana, uma tarde, na casa de uma, outra tarde na casa de outra, para fazer o quê? Roupinhas de nenê, para doar para a Santa Casa. Também, muitos estão envolvidos com o câncer, né? O combate ao câncer. É um voluntariado também muito presente. E me chama a atenção quando tu diz assim, Eliane, é uma tarde lá junto. Mas durante a semana elas só ficam, e a gente fala com várias delas, né? Tem toda uma preparação e uma predisposição, que isso é saúde geral. Exato. Exatamente. Tu tens com o que te preocupar, tu tens com o que te envolver, tu tens com quem te encontrar. Isso é muito bom. E eu posso chamar isso de uma grande vantagem do voluntariado? Que traz melhor qualidade de vida? Sim, perfeitamente, porque ela te mantém no convívio social, ela não te deixa isolada, porque se nós formos analisar, o trabalho hoje é a nossa sociedade, é a nossa organização social. E no momento que nós estamos exclusos, nós temos que buscar outra forma de organizar. Claro, claro. Principalmente com a bagagem que a gente adquire, né? Que nem ela diz que gosta de dar as opiniões. Ela às vezes se segura um pouquinho de dar os conselhos. Mas é evidente que quem viveu acumulou uma série de conhecimentos, né? Nós vamos a um pequeno intervalo, mas nós já voltamos, porque ainda falta metade do programa. E nós aqui continuamos com a nossa conversa com o assistente social e gerontólogo Eliane Blesman sobre a importância do voluntariado na terceira idade, quem sabe na quarta, né? Pois é, então a gente falava sobre essa questão das vantagens de se tornar um voluntário, quais as áreas que a gente pode buscar fazer esse voluntariado, ou continuar no nosso trabalho, ou buscar uma outra coisa que podia ser um sonho, um outro aspecto a ser trabalhado na sociedade, né? E essa questão da retomada da aposentadoria, Eliane. Eu queria pegar nesse segundo bloco, começar por aí, essa questão assim, as pessoas se aposentam, tem uma parcela enorme, a gente sabe, que ficam perdidos, não sabem o que fazer da vida, mas que a vida era o trabalho. A vida era um aspecto, o trabalho, aliás, era um aspecto da vida dessa pessoa. Mas ela colocava muito no trabalho, e a gente vê isso muito na questão dos homens, né? E a gente falou num primeiro momento de voluntariado e citamos mulheres, mostramos uma mulher voluntária, mas a gente vai falar na questão de gênero também. Mas vamos começar a questão da retomada. Me aposentei, um exemplo, não sei o que fazer. O voluntariado pode ser um primeiro caminho, não pode, Eliane? Pode, e como nós tínhamos visto antes, as pessoas podem ter a tendência, tem também os extremos, eu faço uma opção completamente diferente, mas a tendência é seguir naquela sua habilidade primeira, que é relacionada ao trabalho, e a pessoa dá sequência a isto. E o voluntariado possibilita que continuem. Por exemplo, agora lembrei-me de um projeto da Uniriter, que tem para alfabetização de idosos. É maravilhoso. Inclusive, num local onde eu trabalho, também com idosos, uma delas atualmente é voluntária da aula, assim como a dona Eunice, na alfabetização para idosos, e está plenamente realizada. E homens também podem dar aulas, professores continuam, intelectuais continuam lendo e escrevendo, e isso possibilita muito. E o mais interessante é que conversando com ela, ela disse, a minha filha disse, mãe, tu estás trabalhando tanto, porque além disso ela vai se envolvendo em outras coisas. Claro, tem que preparar aula, a gente sabe que é isso. E outras oportunidades, e vai se metendo em tudo, como ela diz. E a filha disse, mãe, tu faz tanto trabalho e tu nem ganha dinheiro. Ela disse, mãe, minha filha, o dinheiro agora não me importa. O que eu tenho com a minha aposentadoria me basta. Agora eu tenho o prazer de ajudar o outro. Então, isto nos faz pensar que o voluntariado, né, para esta geração de idosos, está diretamente relacionado a valores. Valores que nós cultivamos durante toda a nossa vida, né. Não sei se serão os mesmos valores para uma geração futura. Agora nós temos hábitos totalmente diferentes com a informática, com o mundo globalizado, enfim. Não sei, é uma coisa que está aí. Mas posso te afirmar, sim, que está relacionado a valores. E nós fomos, nesta geração, na qual já estou bem próxima também, né. A gente foi acostumado com esse valor em sociedade, igreja, nos envolvia muito, né. Ajudar o outro. E os homens também têm isso. E eles podem seguir. Eles se envolvem também em clubes, né. Até clube da Bocha. Eles estão ali se divertindo, mas eles estão criando um novo ambiente. Criam um clube social e, no fim, eles fazem parte da diretoria. Também é um voluntariado. Eles estão erguendo alguma coisa em prol dos demais. Não, e a gente sabe que participar de um grupo traz mais saúde física, inclusive, né. Porque tem todo esse prazer de fazer. A endorfina está aí para nos provar. Se ela está circulando. Quer dizer, a prevenção até contra outras doenças está ocorrendo. É saúde mesmo. É aquele tripé, né. A saúde física, a saúde mental e a saúde social que está sendo trabalhada aí. E essa importância também, Helene, queria que tu falasse um pouquinho como gerontóloga para a terceira idade. Sentir-se importante e necessário, embora velho. Porque nesta sociedade ainda consumista e materialista, né, velho é o descartável, o velho, tanto que tem muitos velhos que não gostam do termo velho. Gostam de terceira idade, né, melhor idade. Cada um pega o termo que bem quiser. Eu fico com o velho, porque acho que velho tem o seu valor mesmo, né. Mesmo. Mas é uma questão de cada um. Então, essa questão de sentir-se importante. Naturalmente. Naturalmente. Isto é inerente ao ser humano. Nós não podemos sentir aquele vazio. E o vazio, quando é que nós sentimos? Quando nós percebemos que estamos sozinhos, que não estamos sendo úteis, que não estamos construindo nada, porque construir é isso. É deixar uma marca por onde passa. E nós deixamos essa marca em todo o ambiente onde nós passamos, né. Onde nós não vamos e sentem a nossa falta. Bom, se nós temos esse espaço, nós estamos nos sentindo úteis. Úteis. Altruísmo, como eu tinha falado anteriormente, né. Fazer o bem para o outro. Isto é muito importante para o ser humano e para o idoso, principalmente. Porque, veja bem, um dia tu te deparas com a seguinte realidade. Amanhã eu vou acordar e não vou para o meu trabalho. O que é que eu vou fazer? Ora, a primeira semana tem tanta coisa para fazer dentro de casa. Talvez até um mês. Mas não é bem assim. Esse vazio vai chegar no momento que nós não tivermos outro envolvimento. Então, não é só importante como é necessário que a gente preencha, sim, com outras atividades que nos tragam prazer, que nos permitam ajudar o outro, sentir-se úteis e tantos outros valores ali envolvidos. Pois é. E aí quando tu fala em valores, essa questão, né, de que a pessoa quando trabalhava ou tinha uma chefia ou tinha, assim, aquele poder, né, dentro da sua estrutura. Como voluntário, ele me parece que o que mais vai ser trabalhado é a solidariedade, é o dispor-se ao outro, né. Então, muda um pouco, muda um pouco esse foco. Muda o foco. E isso a gente vê, muitas instituições que trabalham com voluntários, acho que a maioria delas, com certeza, faz um trabalho com quem quer ser voluntário. Tem um treinamento, né, normalmente. E é extremamente necessário. Necessário esse treinamento, né. Muito necessário. Que tipo de trabalho, mesmo que continue o seu trabalho. Aquela professora, ela não faz parte da estrutura, né, do dia a dia daquela escola. Ela faz parte daquele projeto, ela faz parte de um dia da semana, né. Sim. Mas, sob o meu ponto de vista, eu acho que tu tens que integrar uma equipe. Ah, perfeito. Deve ser considerado. Então, tu tens todo um treinamento. Esse treinamento, ele é necessário para tu perceberes que estás, sim, assumindo um compromisso. Ó, ó, estamos repetindo, assumindo um compromisso. Assumindo um compromisso. Isso dá satisfação, gente. Isso dá uma satisfação enorme ter um compromisso. E eu sou importante. E eu sou útil naquela estrutura. Tá. É o segundo momento. Agora, para que eu possa desempenhar bem a minha atividade, essa estrutura que me envolveu como voluntário, ela tem que me manter integrada. Se eu não participar das reuniões, das equipes, se eu não receber as informações necessárias, como eu vou desempenhar bem o meu trabalho? Só com a minha habilidade? Não, eu tenho que atender também aquilo que é necessário, as regras, a toda estrutura daquele trabalho. Eu tenho que me adequar a este novo momento e a esta nova forma deste tipo de trabalho. Eu chamei a atenção para essa questão porque eu já conversei com voluntários de terceira idade e eles me dizem assim, ah, mas eu tive que me acostumar que não era eu que estava mandando, que eu não tinha tanta autonomia quanto eu imaginava assim, eu quero dar o meu trabalho, então eu vou ter autonomia, eu vou até não ir quando eu não quiser, mas eu vou mandar lá. Por isso que eu chamei a atenção, né? Mas a gente está comandando, só que está também gerenciando aquele momento. Tu falaste no contexto, esse contexto é muito importante, né? Muito importante. É como tu disseste, vou me envolver. Vou me envolver, o contexto também tem que me manter interessada em permanecer ali. Ah, é uma troca. É uma troca. É uma troca direta. Direta. É uma rua de duas mãos. Toda vida. Bom, eu assumo um compromisso, eu tenho que me manter atualizado, né? Eu não vou só com aquela minha bagagem, o mundo, o mundo está ajudando. Eu continuo aprendendo, tenho que botar isso na cabeça. Eu continuo aprendendo. Eu tenho que estar aberta a novas aprendizagens, eu tenho sim muito conhecimento, eu tenho muita habilidade, eu vou passar, mas eu também tenho que ter novos conhecimentos. Eu não posso parar no tempo. Claro. De jeito nenhum. Então, ser voluntário é um desafio. É um desafio sim, que vai nos dar muita satisfação, vai nos manter muito ocupados e vai manter-nos também muito preocupados. E a preocupação é uma coisa muito saudável. Claro, com certeza. Que maravilha de encerramento do programa, né? E é evidente que a gente está convidando todos vocês que estão querendo fazer alguma coisa, que estão em casa, que ainda não acharam um novo caminho nessa fase da vida, busque, porque ele está lhe esperando. Só uma questão de se encontrarem, né, Eliane? Se encontrarem, isso aí. Vamos terminar esse programa de mãos dadas? Vamos. Porque assim, com certeza, a gente resolve muito melhor os nossos conflitos. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação no programa. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês e viva bem, porque a gente...